Oi gente, estamos aqui ainda, brigando, agora vem, agora vem, tomou mais folha, olha aí. Nossa, não é possível, já apertei a frição duas vezes, e mesmo assim, está tomando limpo, muito devagar, senão vai perder o lixo, olha aí. Agora vem, agora vem, agora vem, olha aí. Rapaz, dá mais de 5 quilos tranquilo, bagual, olha o tamanho do tampa, olha o tamanho do tampa. Calma bichinho, nós vamos soltar você, calma aí, olha o tamanho, gente do céu, tampinha bom, hein, muito bom de tamanho. Eu achei que era menor no começo, mas muito bom o tamanho dele, olha aí. Olha o tamanho. Opa, calma, já vou soltar, calma. Olha aí, gente, muito bom o tamanho dele, por isso que deu todo esse trabalho, dá muito mais de 5 quilos. É isso aí, gente, pessoal aí do nosso canal, serralheria e de tudo um pouco, hoje na pesca, aqui em Salto, no Pesqueiro do Tonhão. Vai para a água, bicho, olha aí. Uhul. Vamos lá, a soltura. Lá vai. Tá indo. Foi. Valeu a briga. 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 Obrigado.